Aí eu falei, cara, porra, eu curto muito o cinema, eu tenho uma parada do cinema, o cara que faz, eu fui uma vez fazer show em Copacabana, e o filho do Jorge Ramos, tava na plateia, ele pegou e falou, cara, você imita meu pai. Falei, quem é teu pai? Você vai falar com ele no telefone. E foi do caralho. O pai dele é o cara que faz a locução do trailer dos filmes, os filmes nacionais. Não filmes, os filmes internacionais tem uma pegada diferente, né? É uma coisa mais ou menos assim. Steven Seagull, Steven Martin, Steven Wonder, Steve Jobs, opa, game over. Esse é o cara que faz a locução dos filmes internacionais. O cara que faz a locução do filme nacional parece que tem pigarra na garganta, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. Oh, meu... Tropa de elite, 10. O inimigo é o caralho. Esse é o cara que faz a locução dos filmes nacionais, sabe? Tipo, ele tem uma pegada diferente, sabe? Aí eu, corra, eu lá na plateia, lá o filho dele tava, ele assistiu e falou, cara, você imita meu pai, você vai falar com ele no telefone. Aí eu falei, tá, coloca teu pai no telefone pra eu falar com ele. Aí o pai do menino... Alô? Alô? Quem tá falando? Quem tá falando é você. Tu, tu, tu. Eu falei, caralho, eu falei com o cara, meu, que do caralho, ele tem essa voz. É lógico que ele tem essa voz. Ele tem essa voz 24 horas por dia, 7 dias por semana. A vida inteira ele vai ter essa voz. Olha que merda. Porque tudo que ele fala vira trailer. Tô indo cagar. Tipo, qualquer coisa que ele fala vira trailer. Imagina se ele trabalhasse aqui, você fala, meu irmão, eu já pedi aqui a porção, até agora não chegou. Aguarde. Aí a menina aí olha, nossa, você é muito bonita, eu queria sair com você. Quando é que a gente pode se ver? Sexta-feira nos cinemas. Chega sexta-feira, vamos acelerar o processo. A menina tá com ele. Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. Vai, 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 vai. Você não vai gostar? Em breve. Obrigado.